Godzilla é uma história de amor, é um romance avassalador, é a luta de um casal pra tentar manter a sua família unida. Acho que segundo a gente vai ter que viver X-Men pra sair do prejuízo. Esqueci, a gente começou com 5 minutos de diferença do outro. A gente escolha, vai ser Godzilla ou X-Men. Não, vamos ver Godzilla. Como que você estraga Godzilla? Godzilla, de novo, ocidente, 2 filmes do Godzilla, você estragou o Godzilla, tá? É o seguinte, Godzilla, você tem que fazer um filme de monstro. Não é um filme de desastre com drama pessoal e você usa o monstro como desculpa. Mas e como que seria o filme? Você mostrar os monstros direito só nos últimos 20 minutos. Como seria o filme? Só o monstro batendo. Pacific Rim? Pacific Rim, é o seguinte. Eu não sei do que ele tá falando. Eu quero, é o síncrono de fogo. Eu quero Pacific Rim com Godzilla. É isso que eu quero. O Leon ficou tão furioso com o filme que hoje ele decidiu cortar o cabelo. É. Cortei. Você tá com aquele visual de gladiador romano de novo. Faz aquela cara de Esparta. Não, isso não é gladiador romano, meu bem. Esparta é grego. É tudo a mesma coisa. Não é não. Tem centenas de anos separando um do outro. São tudo seguem a mesma moda. Não é não. Deixa eu explicar aqui. Eu sei, tá? Eu sei. Eu tô sendo irônica. Tô brincando. Não tem que explicar. Vou pôr legenda. Eu tento clicar pra internet, tá? Você não pode fazer piada na internet. Você não pode se fazer desentendido pra fazer graça na internet. Porque o povo acha que você é bobo. Esse é o defeito da ironia. A ironia é uma coisa que é feita. E quando a pessoa não entende, ela acha que quem fez é bobo. O Leon chegou em casa revoltado ontem do cinema. Colocou um review no Coisa de Nerd. Aí o povo tá esclachando a opinião dele. O que eu avalio? Eu não sou especialista em cinema. Quando chega uma hora de filme e eu tô putz cara, esse filme não acaba. É porque o filme não me convenceu. Ele foi ruim. Se você gostou do filme do Godzilla, você já assistiu todos os outros? Se você já assistiu algum dos outros. Não precisa ser um grande conhecedor. A franquia do Godzilla cresceu pra ser uma luta de monstro contra monstro. E o filme é um filme de desastre. Se eu não tivesse visto nenhum filme, assim, daqueles da década de 70 e 80 de luta de monstro, sabe? Se eu não tivesse visto isso, talvez eu tivesse gostado. Mas a questão é, quem já conhecia o Godzilla antes, sabe? Todo mundo tava esperando que a versão americana do Godzilla agora fosse, tipo assim, um Dark Knight, sabe? Um novo Batman do Godzilla. Ia ser um filme no estilo do que era antes, com os personagens com os quais você já se acostumou, sabe? Os outros monstros, da mesma forma que a série do Batman traz, sei lá, traz o Coringa, traz o Espantado, enfim. Você traz o Ben. Você tava esperando que fosse um filme do Godzilla, só que o Godzilla Dark Knight. Só que mais sério, sabe? Só que no ambiente mais sério. Só que eles pegaram e transformaram meio que num dilema pessoal. Não colocaram os outros monstros que você tava esperando que colocassem. E, tipo assim, nenhum nome conhecido, sabe? Não tem um, sei lá, um, qual, deixa eu pensar em um aqui, sei lá, um King Ghidorah, sabe? Se no final do filme baixasse o Dragão de Três Cabeças, eu falava, é o melhor filme do mundo. Só que não. Tem que baixar um jogo agora. Pode tirar a câmera, Lime. Eu tô com preguiça hoje. Tô com muita preguiça. O que que eu faço? Tem uma vergonha na cara. Que cruel.